Não é pra você fugir quando abrir o portão, não Eu tô conversando com você de porra, meu filho Mas você não obedece Você não obedece, eu tô falando com você, meu filho Não pode sair quando vai o portão pra garagem, não Papai tá falando Não adianta Papai tem que te corrigir, meu filho Eu tenho que te corrigir pra polícia não te corrigir na rua Vira o bubuzinho pra apanhar Vira o bubuzinho É o bubuzinho, o pai tem os bubuzinhos, sim Seja ali O papai tá conversando Seja no carro, ali, aqui, ó Você vai sentar aqui, eu vi, papai As verdades, o papai te falou as verdades pra você Não pode fugir, meu filho Os outros vão te roubar Não me grite, não, meu filho Eu sou seu papai Não me grite, não me grite, eu vou pegar o chinelo Vai sentar lá Eu tô conversando com você Tá bom? Não me desobedece Não me desobedece O papai tá falando, mas não pode ir pra rua, meu filho Não pode Caramba 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 Caramba